Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil, e a gente continua falando sobre responsabilidade civil e faz uma introdução ao estudo do dano. Bem, a gente precisa falar sobre dois conceitos que faltaram sobre responsabilidade civil e aí a gente fala sobre o dano, tá? O primeiro é o artigo 187, vamos a ele. O artigo 187 diz que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico-social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Veja, qual é a intenção do sistema de ordenamento jurídico quando ele coloca essa previsão normativa? Ele está impondo limites para o exercício de direitos que são disponíveis, né? Que, por exemplo, são os seus direitos patrimoniais. Ele vai dizer que quando você, no exercício de um direito ao qual você regularmente poderia fazê-lo, mas você o faz de forma, veja o termo da lei, manifestamente excedendo os limites impostos pelo seu fim econômico-social, então vamos supor, você realiza uma campanha abusiva, né? Sobre alguma coisa e que não seja... Qual a intenção do legislador... Volta desde a leitura do artigo, não é? Qual a intenção do legislador quando ele positivou esse artigo, né? O ordenamento jurídico, com isso, ele visou colocar limites para a atuação no âmbito dos direitos patrimoniais disponíveis, tá? Basicamente é isso. Ou seja, quando você vai exercer um direito ao qual você ordinariamente possui, mas você o faz de forma manifestamente abusiva nos termos da lei, ou seja, que exceda o fim econômico-social pela boa-fé, que você não respeite a boa-fé ou os bons costumes, veja mais uma vez que aqui no nosso ordenamento, um conceito extremamente subjetivo e que varia de pessoa para pessoa e que sempre dá ali um problema no momento de sua aplicação, né? Mas, assim, basicamente isso é uma tentativa de se impor alguns limites para que você exerça os seus direitos, ainda que disponíveis, ainda que patrimoniais, de uma forma que não seja danosa para a sociedade. O outro artigo é o 188, vamos a ele. Não constituem atos ilícitos, os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, a deteriorização ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente. Então, veja, primeira hipótese, inciso 1 do artigo 188. O que ele está dizendo? Se você comete um ato ilícito, mas você está agindo no exercício da legítima defesa, em pleno exercício da sua legítima defesa, ou você está agindo de acordo com o exercício regular de um direito, você não vai cometer um ato ilícito. O que o sistema está colocando aqui para a gente? Legítima defesa, você está agindo, ainda que contra leges, ainda que transgredindo uma norma a priori, você está agindo em nome de um fim maior, que é defender seus interesses legítimos que foram primeiramente transgredidos. A legítima defesa, veja, defesa, é uma reação a uma agressão injusta que você sofre. Então, o sistema vai dizer que nessa hipótese não há ato ilícito, ou seja, na defesa dos seus interesses legítimos, você não incorre em ato ilícito. E a segunda hipótese é o exercício regular de um direito, ou seja, você, aí na verdade a situação é oposta, um ato que seria aprioristicamente ou ordinariamente ilícito, se constituir-se no exercício de um direito regular e reconhecido, essa aparente ilicitude, ela é retirada, ela não se aplica. Ademais, o inciso 2 vai dizer a deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Então, se você deteriora, destrói ou causa uma lesão a uma pessoa, mas o faz com o objetivo de evitar um perigo iminente, você também não vai incorrer nessa hipótese. Também, institutos bem afins com aquilo que a gente costuma estudar no direito penal, basicamente é uma aplicação disso para remover a responsabilização civil. No direito penal, esses institutos se aplicam para afastar a incidência das penalidades, da responsabilização penal. Ademais, também a inconformidade com o sistema prevê quando coloca isso em outros ramos, vai dizer que você tem que, que essa possibilidade só vai ocorrer quando for imprescindível, ele vai dizer absolutamente necessário ao termo da lei, e também na medida exata, proporcional àquele injusto que você está se defendendo ou evitando, no caso do perigo iminente. Então, veja que também é uma aplicação legal bem simples de ser entendida e em conformidade com aquilo que os outros ramos do direito ensinam. Agora a gente passa a falar sobre o dano propriamente dito. Quando a gente fala em dano, a gente tem que entender o conceito, tem que ter em mente a abstração primeira que a gente tem que fazer quando a gente fala em dano, é que o dano vai versar sobre algum prejuízo, e que esse prejuízo pode ser material, que é o mais evidente, ou moral. Cumpre fazer uma pequena digressão e pontuar uma coisa que é bastante relevante, que foi a evolução do direito à reparação por dano moral. Antigamente, só se entendia que havia dano moral quando ele viesse acompanhado da violação de um dano material. Então, era um critério subsidiário que tornava o dano moral em algum grau inferior ao dano material e que foi, por meio da nossa evolução legislativa, sendo posta de lado. Atualmente, tanto o dano moral quanto o dano material podem vir independentemente da ocorrência um do outro. Você pode ter uma transgressão material, e isso se tipificado no dano, ou você pode ter um prejuízo moral e que não necessariamente precise de um material para que seja reconhecido pelo Estado e gere, a consequência, a responsabilização de indenizar. Então, veja, quando a gente fala em responsabilidade, que é o que a gente estava estudando até agora, a gente estava falando na atribuição de consequências. Quando a gente fala do dano, a gente está falando justamente da lesão que vai gerar essa atribuição de consequências. Então, para quem está anotando um conceito, anote esse. Podemos dizer que dano é uma lesão a um interesse juidicamente tutelado, sendo que este interesse pode ser patrimonial ou meramente moral, como a gente tinha dito. A gente vai ver essas espécies agora. Portanto, fazendo a ligação daquilo que a gente tinha visto ali no começo do conceito de dano com isso, é justamente esse desconforto, esse prejuízo, essa agressão que vai gerar uma lesão a este interesse juridicamente tutelado. Então, veja, interesse juridicamente tutelado é aquilo que o ordenamento jurídico tornou relevante. Olha como aquelas aplicações genéricas, parece que a gente está repetindo as coisas, mas é porque é importante ter uma linha de raciocínio, porque uma vez que a gente entende isso, fica muito mais fácil de reaplicar um conceito geral, lá da teoria geral do direito, ou da teoria geral do direito civil, etc., nesses conceitos mais específicos, nessas espécies, no fundo, uma coisa decorre e é inspirada na outra. Então, aparente repetição, na verdade, é só para que todo mundo sempre faça essa linha de raciocínio que a gente está fazendo aqui, que ela seja linear. Quais são os requisitos para a ocorrência do dano? Primeiro, além da lesão que tem que ocorrer, ela tem que ser atual, certa e real. Ou seja, efetivamente tem que ter ocorrido essa lesão. Ela não pode ser uma lesão em tese. Quando a gente fala em lesão em tese, a gente está falando em dano propriamente dito. Mas na possibilidade de dano, que também vai ter guarida no sistema jurídico, também vai ter guarida no ordenamento jurídico, mas sobre um outro aspecto. Aqui a gente está falando de lesão já consumada, já ocorrida. Então, a primeira é a lesão material, que também pode ser chamada de patrimonial, que vai ser justamente aquela lesão na esfera de patrimônio do indivíduo. O que a gente tira de patrimônio? Olha lá, retomando o conceito da aula lá de bens, né? Quando a gente afeta bens ou direitos que são suscetíveis de apreciação econômica. Lembra lá do conceito geral o que era bem? Era aquilo passível de apreciação econômica. Ou seja, algo que é raro, passível de apropriação. Lembra-se daqui? E que tem valor econômico por conta disso. Lembra que a gente tinha visto? É a mesma coisa que se aplica aqui. Então, toda vez que houver uma agressão, uma invasão indevida que concerne ao patrimônio dessa pessoa, ou seja, esse conceito de bens e direitos economicamente apreciáveis, vai ocorrer dano. E qual a consequência do dano? Vamos brincar com a matéria passada. Responsabilidade civil. Ok? Nesse conceito, a gente coloca duas subespécies que são importantes de serem ditas. A primeira, dano emergente. O que é o dano emergente? É aquele que vai resultar, aquele prejuízo imediato que vai ser observado por meio deste ato lesivo. Então, peguei, bati o carro. Qual que é o dano emergente ali? O dano que vai emergir dessa situação ilícita? O carro ficou danificado. Então, o que eu vou ter que, quando for lá, verificar qual vai ser a responsabilidade jurídica? Qual vai ser o bem a ser reparado? O carro. Então, aquele tem que voltar ao seu status qual antes do momento em que se cometeu o ato ilícito. Traduzindo em exemplo, se bateu no carro, dano emergente. O carro ficou danificado. Então, onde vai incidir a responsabilidade civil? Na obrigação de tornar aquele carro do jeito que ele era antes da batida que você cometeu. Então, tantos amassados que já tinham e não tem nada a ver com aquele ato, quanto os problemas mecânicos ou eventual depreciação de econômica que o carro sofre ao longo do tempo, isso não abrange o conceito do dano emergente. Vejam, é só aquilo que foi causado por conta da batida. Ademais, lucro cessante. O que é lucro cessante? É quando o dano, ele interfere na... Ele não vai ter só aquela deformação patrimonial evidente, mas também vai implicar na perda de dinheiro, na perda de pecúnia por parte daquele que sofreu dano. Melhor exemplo que torna tudo claro. Táxi. Quando você bate no carro, você vai ter dano emergente porque aquele veículo vai ser danificado e lucro cessante. Você vai ter que pagar pelos dias em que o taxista vai ficar parado. Por quê? Porque o sistema vai dizer que você tem que reparar exatamente aquilo que você causou. O taxista precisa do carro para trabalhar. Se você tira isso dele, porque é evidente que não dá para o mecânico ficar lá arrumando o carro enquanto ele está na rua trabalhando. E é evidente que ninguém vai querer entrar num táxi que está todo amassado. Então, por conta disso, você responde pelo dano emergente, que é o prejuízo imediato que você causou no carro e que você vai ter que reparar o status quo antes, quanto pelo lucro cessante, que é aquilo que aquela pessoa deixou de ganhar por conta do cometimento daquele seu ato ilícito. Agora a gente fala um pouco sobre dano moral. Qual que é o melhor conceito de dano moral, embora também seja um conceito bastante pastoso ali, que a doutrina não consegue sedimentar direito, ou de uma forma amplamente satisfatória em todos os seus aspectos. A gente pode dizer que o dano moral é um prejuízo, ele é também uma lesão, uma agressão, mas que vai incidir sobre direitos que não são patrimoniais. Melhor exemplo, direitos da personalidade. Olha só, essa aula é a aula de linkada. Então, voltando a tudo aquilo que a gente estudou. Toda vez que você tem uma violação à preservação do nome de alguém, por exemplo. Veja, você não violou nenhum patrimônio da pessoa. O nome não pode ser entendido como um bem ou um direito economicamente apreciável. Mas ele tem a ver com o direito da personalidade da pessoa que é tutelado pelo ordenamento e que, se transgredido, se lesionado, se violado, é passível de responsabilização. Por quê? Porque é um dano. Justamente um dano moral. Então, hoje em dia, que é bastante comum de se aplicar dano, a gente vê que a grande luta que a doutrina e a jurisprudência tem hoje em dia e o próprio legislador também é justamente tentar definir quando que essa lesão a um direito que não é pecuniário e em que medida ela vai ser aplicável. Então, disse hoje que o dano moral é aquele de sabor que não é um mero de sabor da realidade, do cotidiano. Então, não é aquela coisinha que a gente sempre está acostumado, mas realmente um sabor que não é cotidiano e que importe em prejuízos à psique de outrem, né? Esse dolo moral ele também pode ser direto ou indireto. Ele vai ser direto quando violar diretamente um direito da personalidade como, por exemplo, no caso do nome. Você foi lá, violou, lesionou, transgrediu o nome de outrem. É um direito não patrimonial, então a incisão em direito moral vai causar um mero de sabor que não é do cotidiano, ou seja, não é aquele esperado, aquele que a gente está acostumado. Então, vai também ser já por essa responsabilização e que vai causar dano à psique de outrem que vai ficar consternado com o fato de seu nome ter sido ali violado, transgredido. Então, essa é a espécie de dolo direto. A indireta é aquele que vem acompanhado do dano material e que, em reflexo a isso, também gera um dano material. Então, por exemplo, no caso de roubo de uma joia. Roubaram a sua joia. Você teve ali um prejuízo patrimonial evidente, dano emergente, você perdeu o patrimônio e aquele que o fez ficará obrigado a, além de cumprir com a sua pena, que vai ser o objeto de outro ramo do direito, vai ser obrigado a reparar isso para você. Mas, vamos supor que seja uma joia de valor inestimável para você, ou que tenha um grande cunho sentimental, seja porque é a sua aliança de casamento, que veio da sua bisavó, tataravó, e está há gerações na família, e que por conta, ou qualquer outro fator que o particularize por esse viés emocional sobre aquele bem que você perdeu, então, além do dano material, você vai ter um dano moral pela via indireta, ou seja, reflexamente, surgindo junto com esse dano material. Bom, então, agora, só fechando esses dois assuntos, responsabilidade civil e dano, vamos entender o seguinte, cometer um dano, que é esse ato lícito, você vai ter essa obrigação de indenizar, que é a atribuição de consequências, que é o efeito da responsabilidade jurídica. Portanto, essa reparação, o sistema sempre vai buscar isso, voltar à situação daquele que teve a sua esfera jurídica agredida, ao status quo antes, ou seja, ao momento antes da agressão. E quem faz essa reparação é justamente aquele que agrediu. Então, essa reparação, ela pode ser dada de três formas, basicamente. Vamos a ela. A primeira é a in natura, ou seja, você consegue efetivamente repor o status quo antes. Então, você roubou uma joia e você vai repor aquilo devolvendo a joia. Pronto, in natura. Houve a devolução exatamente daquele bem, e a situação voltou exatamente como ela era antes. Pode ser em pecúnia, que é quando você não tem como repor aquele bem, mas você vai, pecuniariamente, reparar aquilo. Então, seja no valor equivalente ou no valor estimado, você consegue ter essa noção melhor qualificada. Pode ser ainda que essa reparação em pecúnia não se dê de uma única vez. Então, por exemplo, lá no nosso primeiro exemplo, você atropelou alguém, essa pessoa perdeu a capacidade laboral e por conta disso você precisou reparar. Só que você não vai reparar só uma vez, você vai repará-la mensalmente, por exemplo, ou uma vez, mas no valor todo de um estimado de quanto a pessoa poderia viver, mas vamos supor que você vai reparar assim, mensalmente em pecúnia. Você não tem como fazer uma reparação in natura, você não tem como devolver a capacidade laboral para aquela pessoa, porque isso só a medicina pode trazer. Então, você vai entrar na segunda modalidade, em pecúnia. E você vai fazer isso em prestações mensais sucessivas. Então, você vai pagar, por exemplo, uma pensão. É um exemplo clássico. E o terceiro são atos complementares que não envolvem nem a devolução in natura e nem a devolução em pecúnia. Nesse caso, o que você vai ter vai ser o seguinte, você vai ter uma outra resposta que você vai ter que dar, que vai ser a sua obrigação que vai surgir para você, só que não vai ser nem num caso nem no outro. Melhor exemplo, direito de resposta. Direito de resposta não é um direito in natura, porque você violou, por exemplo, o nome ou a honra ou alguma coisa de alguém e por conta disso, você não pode reparar o status quo antes e aquela pessoa não quer que você só pague o dinheiro pelo dano moral que você causou. ela quer que realmente haja uma retratação daquilo que aconteceu e essa retratação ela não pertence a nenhuma das duas categorias, mas sim essa categoria dos atos complementares. Ok? Bom, sobre o dano era o que cumpria dizer, mais uma vez eu convido vocês a continuarem aqui curtindo, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal do Getusp. Próxima aula assunto novo, a gente se vê lá. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau.